E já foi tudo acertado para o Davi sair campeão dessa edição do BBB24 Ele que está indo para o paredão Mas na verdade os outros participantes lá já sabem que não tem chances contra o Davi Teve até um borburinho na casa dos participantes falando que o Davi já era campeão e tal Só que com certeza eles levaram aí uma chamada da produção do BBB Para não ficarem comentando sobre isso Porque o Davi voltou de vários paredões Então a Fernanda aí ela em conversa ela falou que não tem como alguém ganhar esse BBB Tirar esse BBB do Davi A não ser ele mesmo, a não ser que ele dê um descuido aí E por conta de algum erro dele ele seja expulso dessa edição Mas eu acredito que não Porque a produção aí está passando pano para ele E está bem escancarado aí Que essa edição aí do BBB24 vai ser do Davi Coloque nos comentários Até hoje E mais E mais